O destino não quis a gente um pra sempre Mas foi um privilégio me encontrar com você Tanto aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra eu nunca esquecer Todas as risadas, todas as falas Não foram ensaiadas, tinham que acontecer As minhas lágrimas não foram fojadas Prefiro sofrer do que nunca conheceu De eu olhar bem de perto e avançar no seu peixe Esse novo perfume do teu cheiro comeu Seba que mudou o meu velho mundo pra sempre Se viver outras vidas, sou lembrado em você Imagina um momento, viagem no tempo Cria uma vida em que eu estou com você Me sinto lento, triste e cinzento Quanto é cedo que eu estar por aqui Mais perto eu vou estar Quando lembrar do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você O destino não quis a gente um pra sempre Um privilégio de me encontrar com você Tanto aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra eu nunca esquecer Todas as risadas, todas as falas Não foram ensaiadas, tinham que acontecer As minhas lágrimas não foram fojadas Meus filhos sofrer do que nunca conhecer De eu olhar bem de perto e avançar no seu peixe Esse novo perfume do teu cheiro comeu Saiba que o meu velho mundo pra sempre Ter outras vidas, vou lembrar de você Me sinto lento, triste e cinzento Quando aconteceu que eu estar por aqui Mais perto eu vou estar Quando lembrar do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você E até sem perceber E até sem perceber